Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje uma batalha muito louca que aconteceu comigo Eu fiz agora há pouco uma batalha, cara E eu achei muito legal, porque o deck do cara nada mais nada menos do que Era praticamente igual ao meu Tirando três cartas aí que mudavam Mas a essência, a base do deck era a mesma E cara, foi uma disputa muito top Então vamos ficar de olho aqui Como vai ser essa batalha É esse daqui, rapaziada, ó Contra o Addicts do Coshions Masks Vai saber como fala isso daí, né rapaziada? Mas ó, fica de olho Ele tem Gigante Real, Spark, é a base do deck dele Ele se defende ali com Barbaros como eu também Ele também tem os Guardas como eu Ele tem também o Choque, né? Pra poder se defender do próprio Spark De outro cara, como nesse caso aconteceu E aí mudam três cartas apenas Ele leva ali, ó O Espírito de Fogo, o Coletor de Elixir E o Mago de Gelo E eu levo o Mineiro O Bombardeiro E os Servos Então vamos ver como foi isso daí, ó Eu ganhei de 2x1 37 troféus Vamos ver como foi isso daí Porque, cara, foi muito bacana Eu curti demais Eu achei muito louco essa Batalha de Sparks, cara Foi um jogo aí meio embaçado aí Pra poder bater o maluco Mas consegui aí fazer de uma forma Que virou bacana, cara Então vamos lá, vamos ficar de olho aí Ele começa colocando ali O Coletor de Elixir, rapaziada Eu vou naquela estratégia De colocar os Barbaros E na sequência o Mineiro Você vai ver aí que vai conseguir Eu vou conseguir dar um belo dano Na torre dele com essa estratégia Ele colocou os Barbaros lá atrás Pra pegar o Mineiro E aí a torre dele ficou descoberta Aqui na frente Eu consegui tirar muito dano dele 1.300 de dano na torre dele Eu tirei E aí ele veio com os Barbaros Que estavam lá em cima, né Se defendendo Com os mesmos Barbaros Ele atacou, né Contra-atacou Deixou os Barbaros vir Com os Servinhos eu me defendi E aí ele soltou o Spark Nessa hora eu falei Eita porra, vai dar embaçada Com o Gigante Real Eu tentei dar bastante dano ali Com o Choque Eu segurei um pouco a sua na face dele Pra poder tentar derrubar a torre dele Consegui derrubar E aí eu falei Agora é defesa, moleque Agora vamos preparar a defesa aí O meu Gigante Real ainda derrubou Quase ali A coletor de Elixir dele Mas nessa hora aqui, ó Embaçou Porque eu falei Meu, agora eu preciso preparar minha defesa E o Choque não vinha Então eu tinha que tentar De alguma forma Me defender Tentei colocar o Spark Pra tentar Em algum momento Bater com o meu Spark Em todas as tropas dele Que estavam agrupadas Mas não consegui Ele conseguiu, na verdade Fazer o contrário Dar dano no meu Spark Destruir Com os Servos Eu tentei destruir ali O Spark dele Consegui me livrar E aí na sequência Tentei me livrar ali Do restante Com o Choque E minha torre Destruiu ele Destruiu as outras tropas dele Aí agora aqui, ó Eu tô na vantagem E agora é a hora De tentar Subir lá em cima E tentar Dar dano na torre dele Com o Mineiro Eu tentei destruir O coletor de Elixir dele Ele pensou Tô certeza que ele pensou Que ia fazer a mesma estratégia Ele veio com os Barbaros Aí eu deixei chegar junto E aí eu soltei Meu Bombardeiro Aqui embaixo Pra destruir aqueles Barbaros E do outro lado Eu vou soltar A guarda De... A guarda, né? A guarda Pra poder Chamar atenção E meu Bombardeiro Ficar vivo Com isso ali Eu consegui dar dano Na uma água de gelo Dele também E tentei ali Destruir um pouco O Gigante Real dele Não, do outro lado Eu soltei ali O Spark Pra tentar chamar atenção dele Não consegui Tentei tirar o máximo Na verdade eu consegui Fazer um pouco Tirar um pouco da atenção Coloquei o Gigante Real Lá em cima E aí com o Bombardeiro Também dando porrada Ficou muito mais top E aí, cara Do outro lado aqui, ó Que tava vindo os Barbaros dele Eu soltei o Bombardeiro Vou me defender lá no meio Com os Barbaros No Gigante Real dele Vou contra-atacar com Mineiro E vou colocar ali em cima também, ó No contra-ataque Aqui do lado esquerdo A minha guarda Pra não dar dano Naqueles Barbaros Que tão subindo E aí Tentar derrubar Aquela torre Da esquerda Como aconteceu agora Mesmo ele depois Destruindo Com o Spark Que vai tomar um dano Gigante ali Do meu Bombardeiro Ele vai tentar Contra-atacar com O Gigante Real Mas aí já foi, né rapaziada É tarde demais Vitória do Bruno Clash Conseguimos ganhar Aí num deck Muito parecido Um duelo De Sparks Rapaziada Foi muito bacana Espero que vocês tenham curtido Nesse vídeo aí Esse replay Porque eu achei muito top Rapaziada Então é isso aí Se você curtiu esse replay Doido aí, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui O deck que eu tô utilizando Pra vocês Caso queiram Ver como se saem com esse deck Barbaros É, Barbaros Gigante Real Spark Mineiro Choque Barbaros Os Guardas O Bombardeiro E os Servos Logo mais Estou passando o Bombardeiro Por nível 11 Vai ser muito bacana Rapaziada Só pra vocês verem aí Não consegui gravar Porque eu tava na rua E eu abrindo meus baús ali Acho que foi o baú da coroa Eu ganhei mais um Lava Round Rapaziada E aí agora Já posso Upar ele Eu não tô utilizando Mas eu vou trazer um vídeo Pra vocês muito top Usando Lava Round Rapaziada Logo mais Eu vou upar ele aqui Pra ver se eu consigo Uma estratégia muito top Com ele Rapaziada Então essa foi a ideia Muito obrigado por quem Viu o vídeo até aqui Já deixa aqui embaixo Completei Só escreve Completei Que eu vou saber Que você viu até o final Rapaziada Então é isso aí rapaziada Muito obrigado por quem Viu o vídeo até aqui Já deixa aquele like maroto E se inscreve no canal Pra você Não perder mais nada É nóis Fui E aí